Bom dia, bom dia, bom dia minha gente, nasceu o filhote da cabrinha, tem uma vaca aqui na roça, olha, nasceu, nasceu o filhote da cabrinha, olha só que legal, cara, nasceu o filhote da cabrinha, 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 vem pra cima de mim não, viu, cabrinha, olha, nasceu essa noite, Será que nasceu quase agora? Cabrinha, 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 olha gente, acabou de nascer, né cabrinha, vem pra cima de mim não, sou amigo, viu, oi cabrinha, seu filho nasceu, cabrinha, 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 Oi meu Dejão, oi meu Dejão, oi meu Dejão, nasceu gente, olha que bonito, cara, é um, deixa eu ver o que que é, olha, é um, é um bezerrinho, é um bezerrinho, olha aí, nasceu, nasceu, que lindo, branquinho, Vou chamar ele de príncipe, 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 nasceu, que maravilha, olha só, cara, acho que nasceu essa madrugada, ô cabrinha, que maravilha, ai que lindo, né cabrinha, oi cabrinha, Ai que da hora mano, né cabrinha, vamos que vamos minha gente, que legal hein, mais um dia, vamos que vamos, vamos que vamos, forte abraço, chama ele de príncipe, vamos que vamos, príncipe, 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 que bonitinho, cara, é um bezerrinho, que bonitinho, vamos que vamos minha gente, Obrigado por tudo, meu Deus Obrigado, obrigado, obrigado Que lindo Né, príncipe? Oi, príncipe Ei, cabrinha Você teve um príncipe cabrinha Que da hora, mano Vamos que vamos, gente, Deus é maravilhoso Bom dia, bom dia, bom dia